A comunidade de Valença do Piauí comemora os 251 anos de emancipação política, administrativa e financeira do município. E para relembrar a data, o prefeito e sua equipe organizaram uma programação diversificada com atividades físicas, esportivas, culturais e inaugurações. Um fator importante para a execução de obras é a parceria celebrada entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Primeiro porque no contexto da organização geográfica do Piauí, Valença foi escolhida dentre as seis primeiras cidades, fora o Eiras, há 251 anos. Ficavam as cidades aqui do sertão, a partir do extremo sul, a cidade de Parnaguá, a cidade de Jerumenha e a cidade de Valença. E no norte, a cidade de Campo Maior, de Castelo e de Piracuru. Então, Valença, desse ponto de vista, foi estratégico para o desenvolvimento regional. E no contexto da política partidária, se firmou como tendo governadores, senadores que representaram ao longo da história o município de Valença. E agora, 251 anos, graças a Deus, sendo administrada pelo prefeito Valfredo. Dando continuidade a um projeto que veio lá atrás, a partir de uma ação do prefeito Alcântara. E que aqui a gente tem, assim, uma parceria que tem dado certo. Uma gestão que, com pouco, a gente faz muito. Aquilo que a gente entrega para a Prefeitura, como entregamos o CSU, se transforma em uma bela e magnífica obra. Na cidade de Valença do Piauí, a 210 quilômetros da capital teresina, o governador Wilson Martins anunciou uma série de investimentos na área de saúde, abastecimento de água e infraestrutura. Dentre as obras mais esperadas pelos moradores, está a via de acesso à cidade, com investimento de 2 milhões e 800 mil reais. O governador vai dar esse presente à Valença hoje aqui. Já nos indicou, aqui a Avenida Stanley Forte Batista, cerca de 2 quilômetros, 2,5 quilômetros de extensão, onde nós vamos duplicar essa entrada com iluminação e uma pista de caminhada lateral. E o deputado Marlos vai alocar um portal da entrada. Então, hoje a nossa entrada, ela está uma entrada feia, digamos a verdade. Ela está, assim, meio triste. Mas acreditamos que até no próximo aniversário de Valença, daqui a um ano, a gente vai estar com uma outra realidade da entrada da nossa cidade. Com esse grande presente que o governador Wilson Martins, apesar de tantos presentes que ele já nos deu para a Valença, esse vai ser um dos principais. O Wilson Martins, acompanhado do prefeito, deputados e secretários, visitou as obras em andamento. Como academias populares nas praças da cidade, playground, calçamentos e as casas em construção do programa Minha Casa Minha Vida 2. Um investimento de 1 milhão e 250 mil reais, que beneficiará 50 famílias. É importante, uma das cidades mais antigas do estado do Piauí. Então, o governador me convidou para estar na sua comitiva. De pronto, eu aceitei o convite. Além de estar comemorando o aniversário, essa cidade importante do estado, a gente percebe o desenvolvimento, a organização da gestão municipal, as obras que estão sendo implementadas aqui na área de infraestrutura, como calçamento, na área da educação, na prática da atividade física, que me impressionou bastante, as praças sendo equipadas com equipamentos que permitem a instalação de academias públicas, que vai fazer com que as pessoas tenham, juntamente com o acompanhamento de um educador físico, a disposição para a prática de esportiva. Então, parabenizar a cidade por essa gestão que implementa essas ações que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Na unidade escolar Santo Antônio, o governador Wilson Martins fez a entrega de tablets, 350 bicicletas para os alunos, maquinários do governo federal, carros para a saúde e ônibus escolares. Um presente para uma das cidades mais antigas do Piauí. Valença se firma hoje como um entroncamento rodoviário importante. Você está em Valença, você vai a Picos, a Ueiras, você vai a Teresina pela BR-316, mas você tem uma série de PIs que nós construímos. Nós inauguramos a PI que leva à Lagoa do Sítio, como fizemos de em uma até São José do Piauí, interligando cidades por dentro, como se chama, saindo em Sissuapara, saindo em Bocaina, saindo em Picos, como daqui para Pimenteiras. Pimenteiras nós reconstruímos a estrada, viabilizamos a estrada não só até a cidade de Varza Grande, mas passando pela cidade de Barra da Alcântara, indo através de Novo Oriente, uma serra que não se imaginava ter uma estrada como a que nós construímos lá. Então, Valença se firma também na questão da educação, na questão da saúde, nos avanços na segurança pública. Aqui tudo dá certo. Se você chega aqui e ver o setor de transporte escolar, com ônibus, que tem seis ônibus, que funciona, nós estamos trazendo as bicicletas também, porque você tem um aluno que mora até três quilômetros de distância da escola, ele pode ir na bicicleta dele, que fica para ele. Ele usa, inclusive, para o apoio na atividade familiar. E você tem também um contexto de investimentos em programas como o Mais Educação, a Escola de Tempo Integral, a alfabetização na Idade Certa, a mediação tecnológica. Aí você soma isso, um programa de alfabetização de adultos. A assinatura de convênios com o governo do Estado, por meio de várias secretarias e órgãos da administração direta com o governo federal, tem minimizado o sofrimento da população local, que sofre com a estiagem que atinge o semiárido nordestino. Essa parceria tem rendido muitos frutos e permitido que a administração avance em todos os setores. Nós temos uma parceria muito forte com o prefeito Valfredo Filho. Trabalhamos em parceria conveniada com a nossa assessoria e todos os técnicos em Brasília. E hoje, aqui, para a nossa satisfação, estamos entregando a patrulha mecanizada de emenda minha de 180 mil reais para contribuir com os agricultores, nas suas lavouras, nas comunidades, principalmente na zona rural. E temos trabalhado para implementar obras dos mais diversos setores. Recebemos recentemente as escavadeiras, as retroescavadeiras, caçamba, carro-pipa. Tudo isso já serve para amenizar um pouco o sofrimento de toda a região do semiárido. Valência, como na diferente, sofreu como todo o Piauí, mas estamos atentos e trabalhando e hoje, felizes por a gente estar entregando, de fato, obras que realmente vão beneficiar diretamente a população. Legenda Adriana Zanotto